Olá, meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vou-vos falar o que é que vocês devem fazer durante uma recessão económica, ou neste caso, uma recessão dos mercados. A grande questão é, estará uma recessão a vir? Há muitos indicadores que mostram que sim. Uma recessão poderá vir a qualquer momento e nós temos de estar preparados para tal. Muito pelo impacto das tarifas e do chamado trade war entre a China e os Estados Unidos podem colapsar a qualquer momento e podem ser a grande característica do colapso da economia. A inverted yield curve também é um grande indicador que mostra se uma recessão está a vir ou não. Nós agora estamos a ver uma das mais dramáticas inverted yield curve nos últimos 13 anos e a última que nós vimos, similar a esta, foi antes da grande recessão de 2017-2008. A inverted yield curve quer dizer que quando estamos a pagar mais dinheiro por contrair um empréstimo a curto prazo do que se contraíssemos um empréstimo a longo prazo, então alguma coisa está mal e nós estamos exatamente nesse momento. Portanto, o que é que podemos fazer quando a próxima recessão vier? Atenção, ninguém sabe o quando, se vos disserem então vos a mentir, mas nós temos de estar preparados não só para nos protegermos bem, como também para aproveitarmos as melhores oportunidades, sermos decisivos nessa recessão. Portanto, a primeira coisa, e esta é fundamental e também podem dizer que é clichê, mas sem dúvida é que te vai proteger de uma recessão económica, é o fundo de emergência. É através de um fundo de emergência que, caso percas o emprego porque vem uma recessão económica e as pessoas, aliás, as empresas têm de começar a despedir para cortar custos, tu podes ser um desses cortes de custos. O fundo de emergência é muitas vezes falado e acaba por ser uma palavra clichê, mas é derivado à sua importância. Tu podes ter um fundo de emergência caso sejas despedido nessa recessão económica, como podes também ter depois o teu caixa bem gerido e não ter que retirar do teu caixa, que era para investimentos, para oportunidades, só mesmo para tu sobreviveres enquanto não tens emprego. Portanto, isso não faz sentido nenhum. Portanto, é por isso que um fundo de emergência é muito bom para tu te protegeres e mesmo assim dar-te uma almofada financeira para tu teres o teu caixa bem gerido e não teres, diretamente, que retirar do teu caixa para suportar os teus custos mensais. Segundo, não vendas as tuas ações só porque tens perdas. Pessoal, se vocês entraram para este mundo, metam na cabeça que entraram para investir e não para especular. Portanto, vamos, então, seguir o caminho e pensar que vocês entraram para investir. Se entraram para investir, não façam vendas só porque há uma recessão económica, só porque vocês veem os vossos ativos no vermelho. Não façam isso. Se vocês estão para investir e para o longo prazo, e quer dizer que vocês compraram bons ativos, boas empresas, é por isso que eu digo sempre assim, conheçam sempre a 100% o que vocês estão a investir. conheçam o vosso risco, conheçam se é ou não uma boa empresa. Caso seja uma boa empresa e caso isto aconteça, bem uma recessão económica e o preço dos vossos ativos esteja no vermelho, então pode ser, atenção, pode ser uma boa oportunidade de entrada para vocês. Terceira coisa, tens de ser racional e não entrar em pânico. Isto bem muito provido ao segundo conselho, porque as pessoas tendem a entrar em pânico e a vender só porque veem as suas ações a entrar no 10% negativo, 20% negativo, 30% negativo. Reparem que é nestes momentos em que as pessoas se sentem com mais medo que aparecem as melhores oportunidades. É como o próprio Warren Buffett diz, sente-te com medo quando as outras pessoas são gananciosas e seja ganancioso quando sentes que as outras pessoas estão com medo. E é isto que tu tens que fazer. Não entres em pânico só porque vês o mercado a cair a pique. Tu tens que fazer o contrário. Tens que até estar contente porque tens um fundo de emergência, tens uma caixa bem gerida e estás a ver o mercado a cair a pique. Ou seja, vais comprar grandes empresas, grandes ativos a um grande preço. Quarto passo, construíres a tua própria watch list de empresas que conheces a 100%. Isto muito provido do segundo e do terceiro passo. Se tu tives empresas, tens de perceber uma coisa, se tu tives empresas que conheces a 100% e que sabes o preço, o range de preços de entrada, então não há nada melhor do que construir uma watch list e não entrar em pânico. É, construís a watch list, conheces aqueles negócios a 100%, sentas-te muito bem sentado e esperas então por estas oportunidades. Vês uma recessão económica e entra onde tens a tua watch list, no teu software, no teu site, no teu Google Sheets, no que bem entenderes fazer a tua watch list. O que eu digo é que constrói essa watch list, ok? Constrói a watch list de empresas que tu conheces a 100%. Não ponhas investimentos especulativos para lá. Aliás, o que eu vou dizer aqui não é um investimento especulativo, só estou a dizer que não me coloques lá. Por exemplo, Tesla, porque subiu muito nos últimos anos, não quer dizer que é um bom investimento. Só é um bom investimento se tu achares que é um bom investimento e se tu conheces a empresa a 100% e a partir daí tu esperares por essas oportunidades. Quinto e último passo, poupa e investe em grande nas oportunidades. Ou seja, eu por exemplo, no momento do Covid, obviamente que eu consegui no mês de Março de 2020, consegui ali a Facebook e a Disney em grandes empresas a excelentes preços, mas a partir daí o que eu fiz? Como os mercados estavam muito voláteis, eu podia arranjar aí algumas oportunidades e como estava confinado, eu o poupei. Foi sendo um bocadinho frugral a mais do que o que era, porque também estava em casa e poupava grande parte em gasolina e tudo o que o poupava ia tudo para o meu caixa para investimentos. E quando, se eu visse alguma coisa entrar no meu radar, de grande oportunidade, eu conseguia entrar em grande porque conseguia poupar em extrema quantidade nesta altura do Covid. E pronto pessoal, estes foram os 5 passos. Lembrem-se que a junção destes 5 passos podem-te não só proteger de uma recessão económica, como também podes aproveitar grandes oportunidades. E eu fiz um vídeo atrasado, isto é, há alguns meses, sobre o porquê que os investidores perdem dinheiro na Bolsa. E um deles foi porque, foi o primeiro passo, que não têm esse fundo de emergência. Ou seja, se tu não tivesse esse fundo de emergência, então o que vai acontecer é que tu vais ter que ir buscar dinheiro ao mercado. Ah, eu não tenho dinheiro, perdi o meu emprego, onde é que eu vou buscar? Ao mercado. E nesse momento em que tu vais buscar ao mercado, pode estar em vermelho. Portanto, eu vou deixar aí o vídeo na descrição se quiserem dar a esse vídeo uma checada, que é um grande vídeo que eu fiz, por acaso. E portanto, deixo-vos então a essa recomendação no próximo vídeo para ver. Neste caso, espero que tenham gostado. Já sabem, qualquer coisa, metem-nos comentários ou algumas dúvidas. Cliquem no gostei se quiserem mais vídeos destes. E se és novo aqui no canal, subscreve e ativa os sininhos, porque eu faço vídeos todas as semanas, às 7... Às 7, não, às 5h30, todos os sábados. Portanto, se é bem-vindo, se és novo. Na minha parte é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.